Deputado Chico Alencar, meu tempo como líder É cabível, sem dúvida É só pra trazer alguns argumentos Depois, claro Você não acha que 5 minutos é mais que 5 minutos? Presidente, vamos pra votação, Sr. Presidente Vamos pra votação, Sr. Presidente O deputado tem que encaminhar contra o requerimento O seu regimental, por favor Vossa Excelência tem 5 minutos Presidente, o líder não falei uma vez Na sessão, Presidente Regimentalmente falando Ele não falou como líder Nós estamos postergando Deputado Chico Alencar, com a palavra Presidente, as vezes Os que mais ajudam a nossa obstrução São os que a ela se opõem Tem que ficar esperto, rapaziada Olha Eu entendo que O próprio processo De debate aqui Que está ocorrendo há uma hora e meia, mais ou menos Mostrou como devemos Prosseguir nesse debate E sinceramente, já falei com o próprio presidente Nós sabemos que a maioria aqui vai se manifestar Amanhã ou semana que vem Pela admissibilidade O que é um erro E eu espero Pela admissibilidade Que isso não significa aprovar a PEC Pra nós ela é claramente inconstitucional E eu queria agregar a essa reflexão Que é rica Chamando aqueles que sinceramente Tem preocupações com o crescimento da violência No Brasil Que é real Para alguns dados fundamentais Primeiro, reenfatizando Ato infracional Não é ato criminal Imputabilidade Não é impunidade O Brasil É um dos países que tem Menoridade Para o ato infracional 12 anos Segundo lugar Menos de 0,5% 0,5% Da população de 21 milhões de crianças e jovens Até 18 anos Entre 12 e 18 anos Teve alguma Infração Alguma situação De conflito com a lei Portanto, não vamos Magnificar O que é residual Ainda que trágico Terceiro Olha um dado também De estudos da Unesco E uma pesquisa Com colaboração de órgãos Absolutamente sérios Aqui no Brasil A reincidência Para quem ficou interno No sistema penitenciário É de 70% E está crescendo Tem a ver inclusive Com crise econômica Desagregação social A reincidência De quem esteve No sistema Sócio-educativo Que o ECO Que o Estatuto Da Criança e Adolescência Preconiza Com as suas Seis Medidas Que a deputada Érica destacou É de 20% Então É evidente Pelos números Pela realidade Que o trabalho Sócio-educativo Tem muito mais Possibilidade De recuperação Do que o mero Encarceramento Um outro elemento O Brasil tem A quarta população Carcerária Do mundo Só somos superados Pelos Estados Unidos China e Rússia Mais de meio Milhões De presos E isso tem crescido Nos últimos anos Por causa dessa Iniciativa Cada vez mais Penalista A violência Tem diminuído É claro que não Então nós Nós transitarmos Para aumentar As penas E o encarceramento Nesse sistema Prisional medieval Que não vai se Modificar tão cedo É aumentar A violência E condenar Uma juventude Que já é condenada Pelas suas condições Sócio-econômicas Claro A exceções O deputado Algum deputado Aqui não estou me recordando O limpo com o portelo O deputado limpo Falou Que um jovem De classe média De 15 anos Com uma arma Matou Um Disciplinador Fundamental Fundamental Saber como é Que essa arma Chegou a mão dele Fundamental Tratar As causas Antes de simplesmente Eliminar os efeitos É bom lembrar também Um outro dado No mundo Há uma pesquisa Também da ONU A legislação De 57 países Foi estudada a fundo Em relação a criança Adolescente e jovem Apenas nove Tem essa punibilidade Carcerária Para menores De 18 anos E isso Significa Que a gente Estaria indo Numa contramão Da tendência Sem prejuízo De toda a argumentação Das cláusulas pétreas Da constituição Do artigo 227 Que é se modificar O 228 Mas o que o precede Dá o escopo Do dever Da sociedade Da família E do estado Prioridade Absoluta A educação Cuidado Amparo Da criança Do adolescente Meu amigo Deputado Marcos Rogério Leonel Brizola De quem divergir muito Embora eu tenha votado nele Para governador em 82 Ficaria escandalizado Com a sua divergência Dentro do partido Democrático Trabalhista Concedo pelo prazo De um minuto Tenho certeza absoluta Tenho certeza absoluta Concedo Concedo Deputado Deputado Concedo 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 Pelo prazo De um minuto Para orientação De bancada Deputado Rodrigo Pessoa Pacheco Pelo PMDB PP PTB PSC PHS PEM Como vota Vossa excelência O bloco Presidente Presidente O encaminhamento Ainda não foi feito Foi feito encaminhamento A favor Deputado Ivan Valente Deputado Marcos Rogério Encaminhou a favor Deputado Chico Encaminhou contra Não, Chico Alegar Usou o tempo de líder Não, eu dei 5 minutos De encaminhamento Mas é o tempo de líder dele Não, o tempo de líder São 3 minutos Eu dei o tempo Deputado Ivan Valente Não, mas o tempo dele Era de líder Muito obrigado O tempo dele foi de líder